O coronavírus, batizado de Covid-19, é um vírus de fácil transmissão e baixa letalidade. O país está preparado, o Estado está preparado, através da vigilância sanitária, o hospital está preparado. O que as pessoas precisam lembrar é que não basta estar com sintomas respiratórios para quem sabe ter coronavírus. Não. Os sintomas são semelhantes aos de um resfriado comum, somados à febre alta e falta de ar. Na maioria das vezes, o paciente pode ser tratado em casa. Casos mais graves podem evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. Mas apenas 2% dos pacientes chegam a óbito. Em Porto Alegre, unidades de saúde e pronto-atendimentos estão preparados para fazer a assistência inicial. O grupo hospitalar Conceição preparou um plano de contingência, baseado em situações anteriores, como a epidemia de gripe A, em 2009. A primeira coisa, isolar o paciente para que ele não transmita mais. Colocar uma máscara e levá-lo para um ambiente isolado para atendimento. As equipes estarão preparadas para fazer os exames adequados e as pessoas atendidas vão ter um destino de acordo com o seu quadro clínico. Os quadros leves serão recomendados que fiquem em casa, cumprindo isolamento que será monitorado pela Secretaria da Saúde e por nós. Esta é a sala de isolamento da emergência do Hospital Conceição. Ela é usada atualmente para atender pacientes em estado grave e está pronta agora para atendimento de casos de coronavírus, se necessário. Para evitar o contágio, algumas medidas são importantes. Lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra o nariz e boca ao espirrar ou tossir. Evite aglomerações se estiver doente. Mantenha os ambientes bem ventilados e não compartilhe objetos pessoais. Mantenha osáculos. Legenda Adriana Zanotto